24º dia e olha o que que o meu filho tá comendo ai meu deus que cheiro maravilhoso agora olha o que o outro tá comendo um cachorro quente ai Thiago tá gostoso eita tá quente e eu tô aqui no 24º dia é só essas horas assim que começa a dar um pouquinho sabe de vontade é só a vontade dói até a cabeça pra dizer a verdade né mas eu tô tão firme no meu objetivo que isso aqui não me compra né falta tão pouco gente um quilo e meio um quilo e meio pra mim chegar lá hoje hoje são agora eu acho que mais 6 horas da tarde eu acho e eu trabalhei e eu fui buscar os meus móveis devolvi o carro dos móveis agora eu tô dirigindo de novo vim aqui na loja porque eles estavam pedindo muito esse cachorro quente vou de novo pra casa pra vocês verem que eu treinei tanto meu corpo com jejum é intermitente prolongado que no 24º dia eu tô muito bem né eu não tô com aquela cara de ai eu exausta não agora agora o que eu vou fazer quando chegar em casa vai ser tomar um banho tem um sempre eu tenho minha água aqui ó tomar um banho e deitar 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 bastante só mesmo o cheiro da comida só o cheiro o cheiro é o que traz a lembrança sabe que é gostoso mas eu tô muito focada falta muito pouco e eu não vejo necessidade de quebrar minha janela abrir a minha janela e eu não iria quebrar com carboidrato jamais né então no 24º dia eu tô muito bem eu tô muito bem pra mim fazer isso né deixa eu ver que horas são 5 e meia da tarde ó água com gás com gás com gás água com gás desculpa e é assim gente é assim que a gente vai vencendo os limites né numa hora dessa aqui ó que nossa é proteína aquilo ali ó que ele tá comendo é algo que eu poderia sim comer e aí tá comendo mas eu escolhi a não não fazer nada disso não é peraí que eu tenho que me concentrar aqui né fazer um negócio desse porque eu tô muito perto falta uma horinha e pouco mais ou menos pra mim aí tá completando mais um dia de jejum e conseguindo vencer limites né porque assim gente eu venço limites são os meus limites né como vocês sabem eu já fiz 21 dias de jejum prolongado um tempo atrás e agora eu já estou no 24º dia então é vencendo limites né pra mim isso aqui tá sendo assim sabe uma vitória muito grande uma conquista maravilhosa de eu estar vencendo esse limite aqui de mais um jejum prolongado e outra coisa também ó gente ó é tudo momento tá é tudo momento olha aqui ó a euforia de você querer comer é só no momento aí ó ele já tá acabando esse aqui já acabou pronto gente depois que passou na garganta acabou a euforia é só a vontade deixa eu até apresenta porque ainda tá com cheiro muito forte é só a vontade depois que passar a vontade né depois que passou na garganta bate arrependimento vamos lá se eu tivesse agora comido né comido isso aqui comido esse cachorro quente porque eu tô com vontade porque vontade né vontade lógico que eu tô com vontade de comer esse cachorro quente mas aí ia estragar 24 dias de jejum por causa de um desejo uma vontade sendo que eu tô superando os meus limites não 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 tem condições não tem condições é vencer é simplesmente vencer as suas vontades tá aqui venci venci porque ó toda vez que eu tenho essa vontade que eu olho pra ele eu vejo acabou de comer acabou passou na garganta acabou venci sabe quero não meu amor venci então ele comeu tanto que deixou quer mais não Thiago não ah já ficou triste então é simplesmente vontade e assim deu me ver tão magra do jeito que eu tô agora é uma felicidade sem preço sem preço sem preço não é que eu nunca mais né nunca mais vai comer não cachorro quente lógico eu vou me dar ao prazer de comer sim um cachorro quente mas não agora quando eu abri a minha janela lógico que coisas boas da vida como eu amo vatapá eu gosto de uma coxinha né eu não vou ser radical a nunca mais mas eu vou me dar ao prazer mas com cuidado pra mim não engordar novamente que é uma cruz que a gente vai ter que carregar de estar aí mantendo peso porque a guerra começou desde o momento em que eu coloquei pro meu emagrecimento então eu venci a batalha mas a guerra não sabe a guerra é constante é uma guerra constante a batalha de chegar no meu objetivo de vários de várias metas eu consegui né eu tô mais em mais uma batalha agora falta um quilo e meio pra mim bater mais uma meta mas a guerra vai continuar meu amor pra mim tá mantendo o meu peso vai continuar é assim é constante não é e as pessoas me julgam às vezes ah você engordou tu quer o que se você come você engorda meu amor se você não tiver mantendo o peso ali e e há vários fatores que te levam a auto sabotamento tá uma um sei lá algo emocional te leva ao auto sabotamento aviso tudo que eu faço nesse vídeo ou tudo que eu diga nesse vídeo eu não quero que isso venha substituir a indicação do seu médico médico ou de um especialista no assunto se você tem interesse em fazer um jejum prolongado ou um jejum intermitente ou qualquer tipo de dieta por favor procure um médico tá bom então você tem que ter muito cuidado com o que você faz então eu tô muito feliz vou continuar não sei quantos dias como eu disse eu iria focar em mais dois dias tá aqui eu amanhã eu já chego na minha meta de focar nesses dois dias e eu vencendo amanhã vou focar mais em dois dias e quem sabe bater aí a meta de 30 dias de jejum apesar que hoje gente ó 5 e meia da tarde eu ainda tô por aí e eu vou focar mais em dois dias e quem sabe bater aí a meta de 30 dias de jejum eu ainda não chega em casa mas eu tô feliz porque cada dia é uma vitória então esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu não vou olhar pra câmera porque eu tenho que cuidar aqui prestar atenção né na estrada e eu peço muito a vocês que vocês retribuam aí se inscrevendo no canal deixando teu comentário deixando teu like que me ajuda bastante eu quero que esse canal cresça que atinja outras pessoas e mais uma vez eu digo pra você que por favor não faça um jejum prolongado assim antes ter pelo menos uma experiência de um jejum intermitente pra você ter um bom um bom resultado com a autofagia que é não ter flacidez no seu emagrecimento tá e isso acontece com jejum intermitente a gente se vê no próximo vídeo pessoal pra mais um dia de que? de batalha né? de batalha porque a guerra é incessante fica com Deus Deus em primeiro lugar porque ele é fiel com a autofagia que 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 ele é fiel